Oi gente, videozinho de esmaltação aí pra vocês, uma esmaltação bem escurona, um preto maravilhoso, depois eu vou passar o sangria da Dylos por cima. Gente, olha pra vocês verem, tanto que essa unha tá maravilhosa, tá muito linda, né? Essa cliente, ela quase não é muito passar esmalte muito escuro, mas hoje ela passou e ficou um resultado de milhões. É, comecei passando duas camadinhas do preto da Impala, né? Gente, esse esmalte da Impala tem um brilho maravilhoso, né? Eu gosto muito desse preto, porém tem o da Balne também, que ganhou meu coração, pra mim tá sendo um dos melhores, a cobertura dele também é muito boa. Ele tem um brilho muito maravilhoso também, então assim, eu gosto muito também do preto da Balne. Fica um resultado de milhões. Nessa hora aí eu retirei um pedacinho do esmalte da unha ali, e aí eu fui lá e repus. Agora comecei passando sangria da Dylos. Pra quem não gosta do esmalte pretão, essa é uma boa opção de passar o sangria por cima, porque ele é muito parecido com o Rebu de antigamente, né? Então fica um resultado maravilhoso demais da conta. Gente, eu já quero falar pra vocês também, semana que vem o curso vai ser lançado. Eu acho que eu vou lançar ele em uma live, vou abrir uma live e vou lançar. Ainda não sei o dia certinho, mas vai dar certo agora. Graças a Deus ele já tá praticamente todo finalizado, então espero que eu consiga ensinar vocês por lá também. Eu gravei com muito carinho, com muito amor, e assim, eu passei tudo que eu sei. Como é o meu primeiro curso, eu sei que ele não vai sair 100%, vai ter algumas falhas, principalmente na gravação. Mas eu passei tudo que eu sabia, gente. E vai tá com um valorzinho bem acessível. Então, assim, eu espero que eu consiga vender, né? Pelo menos alguns. E vai ter certificado, vai ser um precinho bem bacana. E vai dar tudo certo, né, gente? Eu já quero aproveitar e perguntar a vocês o que vocês acharam dessa esmaltação. Pedir vocês pra me seguirem tanto aqui quanto lá no app vizinho. Se inscreverem lá no meu canal, que é Karina Alves Manicure. E é isso, gente. Fiquem aí com esse resultado de milhões. Um beijo.